Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso podcast, toda semana até aí, na terça e na sexta, né? Hoje, sexta-feira, a gente tá gravando o segundo da semana. Tudo bem, meu querido Pedro Paulo? Tudo bem, tudo tranquilo. Um abraço a todos aí. Como é que foi seu passeio ao banco hoje? Como é que foi seu passeio ao banco hoje? Vai pra cá, vem pra cá, vai pra lá. Quem tem muito dinheiro é isso. Vai num banco. Não, não, não é nesse, vai no outro. Não, você enganou é no outro. Pra chegar no PIPA lá, você não tem direito a nada, né? Você não tem direito a um testão fraco. E aí, meu querido, o que temos pra hoje? Ah, tem duas coisas. Primeiro que vamos, se tudo correr bem, a próxima semana estarei a varé pra gente ver se faz o levantamento dos diretores ou comissões provisórias de partidos políticos aqui, tá aí? Sim. Pra que a gente convide os presidentes. Já estamos fazendo o convite, né? Isso, ia comentar em seguida. Convido os presidentes a virem aqui e falar sobre as eleições de dois mil. É, não se preocupe não, que não vamos falar nada que não seja a eleição de dois mil. De outubro agora. De outubro agora. Nós já convidamos alguns, né? Já entramos em contatos, contato, né? E parece que dois já confirmaram, né? Confirmaram, né? Você conversou com eles? Não, não conversei ainda, mas a gente vai conversar na segunda-feira, já pra marcar a data, o dia que foi melhor pra eles, né? Um, falou que estava muito, vou usar uma palavra bonita, suburbado de serviço. Suburbado de trabalho, né? Isso. E é um vereador, né? Vereador que é presidente de um partido, né? Isso. Então vamos, vamos... Vamos respeitar o trabalho dele, o espaço dele. Sempre, sempre. Ah, o segundo assunto, cara, eu, 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 eu vi muito rapidamente, muito rapidamente, agora começam as, as pesquisas, né? Sim, pesquisa. E pesquisa, o senhor é um excelente, fez várias pesquisas, entende disso, nós sabemos que tem que ver o que que é autorizado tornar público, né? Sim, sim, é. E uma dessas pesquisas que eu li muito rapidamente, mas e não me interessei... Tem todo um, tem todo, como é que fala, uma exigência, né? Isso, e não me interessei em ler o conteúdo da matéria, mas estava lá a manchete, aqueles que vai embaixo... Gráficos, gráficos. Não, é, não, que vai lá, tem a manchete, tem aquela frase embaixo. Sim, sim. Tá lá, Lula avança, quer dizer, cresce entre os ricos e Bolsonaro cresce ou avança entre os pobres. Olha que interessante, né? É interessante. Não sei onde que eu li, vou ver, posso até mandar depois pra você, né? Eu achei interessante porque não li o conteúdo, né? Aí eu pensei com meus botões, como é que seria Itaí? Vamos dividir. Meio a meio? É, nós não podemos dividir. Itaí é A, B, C, D, né? Sim. E as classes sociais que os estudiosos aí dividem, né? Mas na classe E tem aqueles muito privilegiados, né? Sim. E tem aqueles privilegiados na classe E aí, assim sucessivamente. E na classe E tem aqueles muito, muito pobres e aqueles não tão pobres. Se aqui, Itaí tem favela? Na acepção do termo? Favela, favela não. Mas tem umas construções, né? Que beram, né? Então, você acha que... A favela é um conteúdo de barracos, né? Sem nenhuma condições de moradia, né? Nossa, sem infraestrutura, sem saneamento básico, né? Sim, né? E não oferece nada, né? E aqui a gente tem algumas casas, mas elas são... Esparças. Esparças, né? Não é no mesmo... Então, em tese, Itaí não teria favela. Favela não. Tem uma periferia pobre, né? Então, como que você acha, Luiz, de sua visão? Pelo visto, a imprensa e as pesquisas se fixam em Bolsonaro e Lula. É, se esquece que existem outros, né? E Lula sempre na frente, né? É, se bem que a gente sabe que a gente tem essa noção que a eleição em si, ela vai direcionar para os dois candidatos, né? O atual presidente e aquele que foi o presidente, né? A gente tem uns outros lados que correm por fora, né? Mas o espaço de tempo para mudar isso é muito pequeno, né? Muito pequeno. São só 45 dias de campanha. Campanha, né? Se bem que já estão numa campanha, né? Nossa Senhora! Ferreira! Todo mundo está numa campanha. O Bolsonaro está há dois anos na campanha. Eu não sei que o Lula esteja fazendo turismo, mas ele está indo em todo o Estado, né? Todo o Estado, né? Em acordo para cá, em acordo para lá. Quando é federal, é estadual, que nem ontem. Mas, de repente, ele está em Lula de Mel, ainda. Sim, é. Que nem ontem esteve em Avaré o pré-candidato do Tarcísio Freitas, né? Tarcísio? Tarcísio. Tarcísio, que é candidato dos republicanos, né? É Freitas, né? É Freitas, né? É Freitas. Eu não sei o nome dele. É Freitas, né? Ele esteve ontem em Avaré para uma palestra, né? É, como teve um candidato ao deputado recentemente. Sim, sim. Tem uma palestra. Sim. A palestra lá em Avaré, ela foi organizada pela Associação Comercial da Cidade, né? Que já colocou para que lado que a associação e o sindicato vai estar, né? A gente já tem essa... Talvez não, talvez... Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio? De Freitas. É. Então, ele teve lá uma reunião que teve, acho que umas 300 pessoas no ambiente. Ou o Bolsonaro falou na reunião através do celular, né? Deu seu recado, né? E nós tivemos representação itaiense também lá. Ah, é? É o operador Coutinho, o Silvio, que é assessor da Laureane, irmão e assessor da Laureane, e o sargento Monteiro do Corpo do Bombeiro. Eles estiveram lá também. Ah, entendi. Entendi. Amanhã acontece a convenção... Que hora que foi isso tudo? Foi ontem. Foi ontem à tarde, né? Foi quase que no período da tarde, entrando para o período da tarde. Será que é isso que me contaram aí, rapaz? Eu estive em um local hoje aí, diz que em reação a essa visita aí, alguém chamou não voto em candidato de assassino? Não sei. Pelas redes sociais? Não, não. Não deve ser. Não vi, não vi. Até porque cabe processo, né? Cabe processo. Primeiro, você tem que provar que o cara é assassino. Não, não. Eu não voto em candidato de assassino. Então, presumivelmente, ele está chamando o presidente. O presidente, é. Cabe processo, né? É, mas o presidente, ele pode... Muitos podem falar isso, mas ninguém prova que ele é assassino, né? Ah, mas é o que você falou. Ele não pode descambar para ofensas, né? É, eu ainda acredito que para se votar, para se tomar um lado político, não precisa disso, né? Precisa unicamente você ter, olha, esse cara aqui tem um projeto bom que eu acho bom e vou votar nele. Luiz, qual que é o perfil do eleitor itaiense? É que a gente precisa de... nós não estamos monetariamente disponíveis, mas seria bacana uma pesquisa, né? Seria interessante, seria interessante. Do perfil do eleitor. Sim, mas é... E das classes sociais, né? Sim, sim, sim. É, mas aí você teria que fazer uma... Eleitor em sua classe social. Sim, sim, é. Você teria que fazer uma pesquisa direcionada para isso, né? É, por exemplo, classe A de Itaí tem poucos privilegiados, né? Poucos privilegiados, poucos. Já se a população aí conhece, né? Esses são de direita, de esquerda, de centro, tanto faz como tanto fez. Ah, o importante é quem... o importante é o governo, né? Não quem governa. Na verdade, você vê o empresariado, o empresariado ele está preocupado, sim, né? Tanto é que você vê que quando se fala o nome de uma pessoa, a bolsa sobe, a bolsa desce, né? Então o empresariado fica preocupado. Então tem que ver que lado que vai... Bolsa de valores. Bolsa de valores, né? Então tem que ver que lado que esse empresariado acredita mais. Se é no Bolsonaro, que é o atual presidente, ou se é no Lula, né? Apesar de a gente poder fazer um... Na verdade, não são nem esquerda e direita. Vocês querem saber que a gente vai fazer lucros para ele. É, a gente pode ir no recenseamento de 2010 e o IBGE faz uma projeção para 2021, até 2021. Você vai lá, está 2021 na projeção. A gente pode até pesquisar, é interessante isso, né? Até pesquisar. Você vai no TSE, também tem o gráfico dos eleitores por idade, só não tem classe social. Mas qual que é o perfil do eleitor aqui? É de direita? É de esquerda? É pelo físico da pessoa? Pela beleza? Se a gente for para o número de votos que nós tivemos na última eleição municipal, calcule-se que seja um eleitorado de direita, né? Ou religioso. É, mas é de direita, porque procurou o PSDB, que é um partido... Eu estava subindo aqui para a sua casa, eu vi numa caminhonete, Deus no céu e Bolsonaro entre nós. Eles vão pôr a religião, né? É, cada um fala o que é, fala a besteira que quer, né? Uma caminhonete lá, numa faixa lá. É, cada um fala o que é a besteira que quer, né? Lógico que Deus no céu, mas Deus entre nós. Bolsonaro é lá no Planalto e tentando fazer para nós, se puder... Não, não, eu estou citando isso porque vai polarizar e radicalizar. Sim, sim. O que que... Qual foi o trança-pé que a Globo fez contra o Lula no debate com o Collor? Você lembra? Não, não me lembro. É, viu, lotado, era a primeira vez, a Bandeirantes fazia, mas não tinha tanta repercussão. A Globo monopolisou a audiência aquele dia. Olha que bacana, isso eu acho legal, né? Está passando o carro da verdura aqui lá. E vai demorar aqui ainda. Não, não tem problema, a gente continua aqui, o assunto está legal. E eu lembro que em determinado momento foi feita uma pergunta assim para o Paulo Lula. Você acredita em Deus? E naquela ocasião, era entre meios, recentemente ter saído a famosa governo militar, né? Tancredo, etc e tal. Polícias Guimarães, todos esses acontecimentos históricos, né? E quando foi feita a pergunta, as câmaras focaram nele. Sim. Naqueles 30 segundos de titubeio e de uma resposta bem meia boca. Sim. Ah, naquela ocasião a Globo investia, não sei se a Globo elegeu, né? Ajudou a eleger, foi um grande divulgador da campanha do Collor, né? Sim, sim, a Globo trabalhou para o Collor. Isso. E agora ele não trabalha para o Lula, ele é contra o Bolsonaro, né? Sim, sim. E gozaram com o Lula que segurou. O rojão dela, né? Não, os equipamentos dela no Porto de Santos. Sim, sim. O Lula entrou no governo e segurou o equipamento dela por dois anos na alfândega. Interessante a política, né? É. Mas o que o Bolsonaro tirou da Globo? Tirou o dinheiro, né? Tirou a grana. Tirou o dinheiro. É o que pesa no bolso, né? É uma empresa, né? Os aparelhos, eles trabalharam sem, mas e o dinheiro? É, eles trabalhavam e foram no ar do mesmo jeito. Foram no ar do mesmo jeito. Usavam o antigo mesmo ali, que estava ali arrebentadinho, mas foi. Mas o perfil do eleitor de Itaí, cara, é interessante nessa eleição, porque dificilmente... Ah, vou citar um exemplo. Veram vários pré-candidatos a deputado aqui, né? Sim, vários, vários. Muitos, muitos. Ontem de ontem, é isso? Quarta-feira esteve um aqui, né? Sim. Fiz uma palestra também, não era campanha, né? É, fez uma palestra sobre autismo, um assunto interessante, né? Interessantíssimo, é mesmo fazer campanha, né? Com certeza. Mas eles não vão nos bairros, né? Não. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que teve um pré-candidato do PT, que já é deputado federal, ele andou nos bairros aí, eu ando, sabia lá mesmo se é verdade, mas nós dois sabemos que ele foi convidado só para uma reunião petista. Petista, sim. Na Agri, faz, lembra? Sim, sim. Paulo Teixeira. Sim. Não sou contra ou a favor, nem estou fazendo campanha para ninguém. É, mas a... Eu só acho que o eleitor itaiense... Você tem que saber o perfil, né? Mas a verdade é o seguinte, né? A eleição para presidente, governador e deputado, ela é completamente diferente da... para prefeito, vice e vereadores. Talvez. O prefeito, vice e vereadores, ele já tem esse contato com o povo diariamente, né? O que que eles precisam? Eles precisam estar lá, visitar, bater de porta em porta, né? Para levar a sua proposta ou para tentar convencer o eleitor a votar nele, já que o outro faz a mesma coisa. Já presidente, governador e deputados, eles não têm esse... eles vêm para a cidade. Eles vêm para a cidade e ali eles conquistam meia dúzia de pessoas que vai fazer esse trabalho para eles, de levar a proposta deles, né? Ah, eu entendi. Agora, você está dizendo que ele vem reunir com pessoas que seriam casas eleitorais. Casas eleitorais. Ele vai terceirizar essa visita para essas pessoas. Essas pessoas vão visitar em nome deles, né? É duro você vender imagem do outro, né? Mas é o que acontece, né? Ah, entendi. Eles não têm essa... até porque como é... Nós somos 645 municípios, né? É lógico que cada um tem seu reduto. Faz aqui, faz ali, separa uma quantidade de cidades. Mas não tem como você visitar a cidade por cidade e de bairro em bairro, né? Outra pergunta. Você acha que a classe A, B, C, D e E, mas especificamente C, D e E, numa cidade de até 30 mil habitantes, como é Itaí, quase 28 mil, tem a mesma... A política chega na residência, na casa do cidadão, C, D e E, como chega numa cidade acima de 100 mil? Não, não, não chega. É diferente, bem diferente. Bem, né? Bem diferente. As circunstâncias de vida, apesar da classe chamada C, D e E... É, porque é a divisão que tem aí, né? Então, mas mesmo assim, a mesma classe que é considerada C, D e E, numa cidade de 30 mil habitantes, como é Itaí, e uma de 10 milhões, como é São Paulo, é diferente. É 500 mil, né? É completamente diferente, né? Então, a necessidade de lá é outra, a cidade daqui é outra, né? Então, é bem diferente. O que chega e o que se pensa é completamente diferente. Ah, entendi. Na minha opinião. Então, entendi. A pergunta foi pra você mesmo. É, mas é uma pesquisa, seria um conhecimento interessante, cara. É, seria, né? Mas o IBGE acho que vai mostrar mais ou menos isso. Muito, tá. Eu vi também um anúncio do IBGE, eles abriram o concurso de novo pra contratar uns 15 mil. 15 mil, aqui em Itaí parece que são seis vagas. Pense bem. E a inscrição vai até a próxima segunda-feira só, então vamos atrás. Pô, vamos, faça aí e vamos, vamos. Então, é, é tudo, é temporário, né? E pode ser prorrogado depois, pra pelo menos três meses, mas é... Três meses, é, pro recenteamento. É, é, mas pode ser prorrogado, né? Dependendo... Dificuldade deles, né? É, dependendo da produtividade do candidato, ela pode ser prorrogada, o contrato. Eu vi aí, ó. É legal, é legal, tem que correr atrás. Se é uma chance de trabalho, né? Tem que correr atrás. Tem que trabalhar, né? E é uma experiência interessante pra quem faz. Interessantíssima, interessantíssima. É uma experiência interessantíssima. Por exemplo? Às vezes uma pessoa que vai fazer o recenteamento, ela não tem nem noção, né? E não tem mesmo, do que vai encontrar, né? Nas famílias que ela vai visitar. É. A situação de cada família, né? Tudo, 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 tudo que você... Às vezes a pessoa, ela vive num mundo que ela vai encontrar situações que ela não acredita que existem. E tá aqui nos nossos olhos, na nossa frente, né? E a gente... É, quase do lado. Quase do lado e a gente... Não é que se faz despercebido, a gente não se atenta pra isso. É. Eu fico imaginando que o agente comunitário de saúde, no bairro que ele trabalha, tem noção dessas coisas, né? Sim. Acho. Não sei quais as casas que ele frequenta. Sim. Mas, eu acho que aqui é o posto ali próximo ao Recanto dos Pássaros, que tem agente comunitário, esse do Jardim Brasil, né? Sim. Agente comunitário de saúde que visita as casas, né? Sim, visita, sabe tudo. A família não fica, principalmente os moradores não ficam com aquela desconfiança, né? É. É, né? Então, é interessante. É um trabalho interessantíssimo. Pessoal, eu queria mudar um pouquinho de assunto, fugir da política um pouco. Puxa, graças a Deus, eu não gosto de política. Já estava com quase 20 minutos de poliquéssia. Eu postei uma nota essa semana no Paró Notícias, não sei se você que está ouvindo chegou a ler, o título O Cúmulo do Absurdo, né? Isso. A gente, foi um fato, um fato lamentável que aconteceu, né? A gente, ali na 7 de setembro, entre o quarteirão da esquina da praça, né? Onde que vai para a delegacia, até a Santo Antônio, né? Existem várias vagas de estacionamento, né? Dos dois lados da rua. Perfeito. E apenas uma vaga para deficiente físico. Uma só. Que é ali no portão da Escola Freitas, né? E ali foi depositada uma caçamba para recolhimento de entulho. Justamente na única vaga para deficiente. O deficiente já encontra uma dificuldade enorme de estacionar na cidade. São pouquíssimas as vagas que tem na cidade. Principalmente no centro, né? Onde o movimento... Claro, o movimento da cidade, né? Tanto o deficiente quanto o idoso. Essa rua fica no centro. No centro. No centro nervoso. E eu citei, né? Citei o ocorrido. Até critiquei. Critiquei o departamento até, né? Critiquei a pauta de fiscalização, né? E, entre aspas, a incompetência do funcionário que colocou essa caçamba... A caçamba lá. Justo naquele local. Perfeito. Logo em seguida, depois, acho que à noite mesmo, outro dia de manhã, já não estava mais lá. Ainda bem, né? Não, eu não acho ainda bem. Eles colocaram, né? Mas ainda bem que tiraram, né? Só faltava ter tirado. Ficar com o pirraço. Não, daí você criticaria, outros criticariam, né? Então, mas o que eu quero discutir nesse assunto, né? Isso aí já foi citado, já foi criticado. O que eu quero discutir é justamente essa falta de carinho com esse público deficiente e idoso. A gente repara que é muito pouco lugar para estacionamento, né? Quando se... Quem está aí, a gente já percebe isso. Quando se vai estacionar, sempre tem um carro parado e não está com o cartão. A maioria das vezes não está com o cartão, nem de idoso, nem de deficiente. Em frente à prefeitura, os caras vêm ali para acertar o negócio da prefeitura, param em frente. Que tem o estacionamento para idoso e para deficiente. Os dois, né? São dois lugares que tem para... Na rua 7 de setembro. Na rua 7 de setembro, ali na frente à prefeitura e em frente ao posto de saúde, lá embaixo. É. Que é legal. Beleza. Mas em frente ao posto de saúde, deveria ter pelo menos quatro vagas. Duas de cada lado da rua. Porque ali, o que vai no posto de saúde? A maioria de idoso e pessoas com problema de saúde. Do outro lado, em frente ao seri, só temos uma vaga para deficiente. Uma vaga para deficiente em frente ao seri. Que é na região central também. É na região central. Uma outra rua, mas... Ali, o que é o seri? É fisioterapia. É recuperação de pessoas que estão com problema físico. Só tem uma vaga. E nessa vaga, três por outro, você passa lá, tem ambulância, tem ônibus, tem carro particular. Então, é complicado isso, né? Eu não acho complicado, cara. Eu acho... Para usar um termo bem discreto, eu acho de uma falta de hombridade. E respeito, né? É obrigado. O motorista tem que respeitar, né? A segunda coisa que eu acho é falta de punição. Sim. Ah, você estacionou a ambulância lá. Eu vou pedir para a PM multar aí, porque está errado. Sim. Não é? Está errado. Mas eu... Em várias cidades, Luiz, que você viaja aí, não tem na calçada a guia para o cego? Tem. É, hein? Que são pedras, né? Pedrinhas. Não sei como é que chama aquilo lá. Sim. São guias para cego. Ela vai no meio da calçada, vai no ponto do ônibus. Se vai entrar numa loja, tem para o cego saber. Você já viu isso aqui, está aí? Não, não vi. Até agora. Não, não. Nunca vi. Então, o motorista que estaciona em uma vaga PCD sem estar credenciado, ele pode receber uma multa de R$ 293,47. E muitos pontos na carteira. Além de sete pontos descontados na carteira de habitação e remoção do veículo. Isso. Isso. E se a ambulância está estacionada, ela está irresponsável. A ambulância tem o espaço dela ali. O ônibus tem o espaço. Eu não considero irresponsável porque o cara vê. Sim. Eu não considero negligência porque ela é motorista de ambulância, não de carro público. Não, mas se chega, para, desce a pessoa e sai, não tem problema, né? Não, acho que nem isso, né? Não é permitido, né? Tem que respeitar a placa, né? Sim. E outra coisa que eu acho interessante. Ali em frente, a caixa econômica, você foi lá para tentar receber aqueles milhares de centenas de reais que você tem na conta. Tinha uma vaga em frente à caixa econômica, né? Ali, logo na frente, tem o espaço que é do grupo Freitas, ali do supermercado Freitas que faz a carga e descarga, né? Maravilha. Acho que não foi isso que interferiu. Acho que o que interferiu foi o grande movimento de pessoas na calçada da caixa e até colocaram em risco mesmo, né? A pessoa que estaria, uma pessoa estacionada ali do lado. Aí eles vão dar para o lado oposto da rua, né? E ali eles colocaram a mesma vaga para deficiente e idoso. Eu achei muito interessante a ideia. Bacana, se a lei permite, né? Eu achei muito interessante. Poderia fazer isso em todas as vagas. É. Que é de idoso e deficiente, aí você aumentaria, né? A oportunidade do estacionamento. Porque às vezes você não é idoso, mas se é deficiente, você para ali. Ou se é deficiente e não é idoso, né? Perfeito. Acho que seria muito interessante uma coisa ser pensada. Muito bacana. Fala só. Ali, ao mesmo tempo que eu critico... E deve ter sido responsável pelo trânsito da prefeitura. Pelo trânsito da prefeitura. Então, ao mesmo tempo que eu critico uma ação sem nenhum... Então, tem duas realidades. É. Eles bolou uma coisa bacana, que é essa placa aí. Mas autorizam... É, não sei se autorizou, né? Tem depósito... Não, não autorizou. Com o patrão da rua, para descarga, carga, descarga, todo o dia inteiro. É. Diz que a lei permite, né? Permite, não, mas tudo bem. Será que permite? Não, mas tudo bem. Mas ali, naquela rua tem 20 vagas. Uma para deficiente. Não, entendi. Na rua não, naquele quarteirão. Mas eu... Pô, coloca uma na frente, pô. Eu sempre vejo, Luiz. Eu acho bacana, cara. Eu acho bacana as pessoas. O pessoal do depósito do freito, eles colocam umas caixas vazias. Sim. Reservando. Reservando no lugar como... Mesmo no local autorizado. Autorizado para estacionamento. Também eu acho errado. Também eu acho errado. Não, e tem carga que tira a caixa e estaciona. E como vai reclamar o cargo? Pode reclamar ali, é estacionamento. Agora ali, carga e descarga, até concordo, né? Agora, outra coisa que é errada também ali. Carga e descarga. Então, é do lado do depósito. Tem caminhão que já parou do outro lado. Não, é do outro lado. Toma cor na rua. Aí, dependendo do tamanho do carro, do veículo que vai estar passando, não passa pela rua. É claro, Luiz. Não estou puxando política. Esse grupo não apoiou de jeito nenhum. Não estou nem falando de política. Estou falando de uma situação. Esse grupo que nós estamos conversando, o grupo Freitas aí, tem um dos seus donos, um dos seus proprietários, é filiado há muitos anos no PSDB. Sim, sim, mas vamos esquecer, vamos falar da situação. Ah, vamos esquecer de política, meu Deus do céu. Vamos falar da situação em si. Então, essas coisas, quando passar ali, pô, se a carga e descarga é daquele lado, vai daquele lado. Ah, não tem lugar para lá, não tem lugar para lá, para aí em outro lugar. Você já passou o dia que vai descargar, tem muitos caminhões, estamos contra a rua, né? Sim, mas tem uns que param do outro lado ainda. Pô, tem uns que param da outra rua. É, outros que param descendo ali, bem na virada. Pô, eu já vi o cara ter que mudar o trânsito, ter que dar ré ali, cara. Sim, não, é complicado, é complicado. E eles fizeram o correto no novo, no estabelecimento deles ali. Sim. Não fizeram? Sim, sim. Você vai lá no carga e descarga deles, não atrapalha em um momento trânsito. Não, lá a gente sabe que não tem lugar para estacionamento, né? A não ser a via pública, né? É. Mas se já tem... Tem que dar um jeito, né? É, porque é o seguinte, nós estamos em 2022, né? Então, em 2022, não estamos, não é carroça que para na cidade, não tem dois, três carros. Não é pessoa desinformada, né? Não é pessoa desinformada. E a lei está aí para ser cumprida. E uma coisa que eu acho que os vereadores aí deveriam, o prefeito, não sei quem, deve existir alguma lei. Ah, nas agências bancárias aí, pessoa com criança e idosa tem que ter preferência. Tem que ter. No Banco do Brasil, perguntaram a minha idade, eu menti. Eu estou brincando. Mas tem lugar que eles alugam a criança também, né? Para a pessoa poder entrar também. Ah, mas aí eles estão na moral do povo, né? É, sim. Não tem nada a ver com a agência bancária. Eu acho assim, tudo que é lei tem que ser obedecido. Tem. Tem que ser cumprido. Concordo. Se bem que a gente faz muitos mais leis para você não cumprir aquela outra que foi feita, né? É, mais ou menos isso. Assim vai indo. Mas esse é um assunto delicado que eu gostaria de ter tocado nele. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade. Espero que... E você fez correto. E parabéns por ter feito a crítica, né? Sim. E eu acho que fiz... Vamos ressalvar aqui que não é crítica pejorativa. Não. Mas na verdade é um alerta, né? Sim, é um alerta. E outra... Merecia uma crítica mais forte. Não merecia só o anúncio estar errado. É. Porque é incrível. Foi um erro. Foi um grande erro. Foi sim. Foi sim. Pelo Paulo, terminamos por hoje? Terminamos. Agradeço por receber novamente aqui. Pessoal, na semana que vem a gente vai começar a falar mais de política nacional, estadual, né? Vamos deixar um pouquinho de lado a política municipal, que ou não, ou não, né? E a gente vai falar de muitos outros assuntos também. A gente já está se preparando. E colabore com a gente aí. Traga informações. Traga informações. Faça perguntas. Quem quiser participar, vem aqui, né? Já, mais uma vez, lembrando. Quer participar? Quer mandar algum assunto pra gente se desbater aqui? Ligue. 997012903. Pode ligar. Mande pelo WhatsApp. Estamos à disposição. Pedro Paulo, sua despedida. Tchau pra vocês aí. Tenham um bom final de semana. Cuide da saúde. Vamos que vamos. Deus com todos. E aqui na Terra, Deus também. Deus também. Um abraço, pessoal. Beijo no coração. Foi mais uma vez um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.